Sua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro num mistério Em meio ao mar confiarei E ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Tua graça cumpre os meus temores Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar Que ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Oh 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 Me ame pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... E ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu e Tu esmei Deus é bom Deus é bom Seu amor dura para sempre Seu amor dura para sempre Deus é bom Deus é bom Seu amor dura para sempre 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 Deus é bom Deus é bom Essa canção Oceanos Ela tem uma mensagem muito profunda Ela fala de confiança Andar sobre as águas É você acreditar Confiar em um Deus Que pode todas as coisas Ele é maior do que qualquer problema Eu não sei qual a sua dor Qual o seu sofrimento Mas andar sobre as águas É você ouvir a voz de Deus É depositar É colocar a tua fé em prática É obedecer a voz de Deus Não deixe o medo te paralisar O medo nos faz afundar Ele rouba a nossa fé Confie Confie em Deus A palavra de Deus diz Que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem ao amanhecer Você vai conseguir chegar do outro lado Atravessar esse mar E cantar o hino da vitória Creia Confie Eu profetizo as bênçãos do Senhor Na sua vida Eu profetizo saúde Para você A tua casa Toda a sua família Que Deus te abençoe ricamente A tua casa Que Deus te abençoe Eu confie Eu acredito Eu te abençoe Eu te abençoe Eu te abençoe O que é isso?